O Brasil, nós o encontramos numa recessão profunda, uma recessão extremamente preocupante. Então o primeiro passo é precisamente tirar o país da recessão, para depois, sim, começar o crescimento e daí sim, do crescimento, nascer o emprego. Então não vamos ter ilusão de que você combate a recessão com medidas simplesmente doces. Você precisa muitas vezes de medidas amargas, não é? E estas medidas, elas visam ao futuro, não visam ao presente. Por isso que, no particular, nós estamos tendo um apoio extraordinário do Congresso Nacional. Não fora o apoio do Congresso Nacional, evidentemente não estaríamos exercitando o governo. E na democracia é assim. Muitas e muitas vezes eu vejo notícias dizendo, mas o Temer mandou um projeto lá, o projeto foi modificado, como se o Congresso Nacional também não governasse juntamente com o Poder Executivo. Eu tenho feito o possível para manter um contato estreito com o Congresso Nacional. Quais são as medidas necessárias para sair da recessão? Certo, é seguramente, em primeiro lugar, o teto de gastos, só revisável por força da inflação. A velha história, singela, trivial, não é? Você só pode gastar o que arrecada. Essa é a primeira ideia. Quando nós vemos um déficit de 170 bilhões, é interessante que nós nos acostumamos a falar em bilhões, quando no passado se falava em milhões, e nós achamos que é normal, mas não é normal um déficit de 170 bilhões e um déficit previsto para o ano que vem ainda de 139 bilhões. São déficits preocupantes. Nós temos que tirar o país dessa recessão. E o passo seguinte, evidentemente, é a Previdência. Vai ser difícil? Vai, mas eu creio que já há uma consciência nacional, não é? As pesquisas o revelam, de que ela é indispensável, como revelou o Zé Márcio Camargo. Não há como fugir dela. Até porque nós estamos, para repetir as palavras do Zé Márcio, nós estamos fora do planeta. Porque os outros países têm regras de natureza previdenciária, inteiramente diversas das nossas e já admitidas. Sequencialmente, é claro, precisamos ir para uma reformulação de natureza trabalhista. Que, aliás, os senhores sabem que o Supremo Tribunal Federal começou já a promover decisões, não é? Em que o acordado prevalece sobre o legislado. E até é interessante, quando falam nessa história do acordado sobre o legislado, a senhora ex-presidente, no passado, editou uma medida provisória que permitia que em convenção coletiva se reduzisse 30% do salário. Portanto, é uma coisa com uma naturalidade extraordinária. O que é preciso é consolidar estas regras para gerar lá na frente o crescimento. Como aqui foi mencionado, há outras reformas que também deverão vir para nós sairmos da recessão. Agora, nós temos pouco tempo, não é? Nós temos pouco tempo de governo. E, portanto, nós precisamos fazer isso rapidamente. E, graças a Deus, nós temos tido, volto a dizer, um apoio extraordinário do Congresso Nacional que agiliza extraordinariamente essas medidas antirecessivas. E, quando nós começarmos a sair da recessão, evidentemente, nós vamos para o crescimento e vamos para a busca do emprego, não é? Que virá pouco a pouco. Música 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 Legenda Adriana Zanotto